é isso aí meus amigos do youtube bom dia boa tarde ou boa noite pessoal estamos aqui com mais um vídeo neste vídeo estamos mostrando para vocês esta lavadora eletrolux turbo economia 8 kg vamos fazer um teste nessa máquina e vamos ver como está a situação dela pessoal essa aqui uma das muitas máquinas que entram nesta oficina onde nós também aproveitamos fazemos o vídeo e enviamos os vídeos para os nossos alunos que fazem o curso conosco ensinando detectar defeitos porque o aluno eu sempre digo pessoal o aluno para ser um aluno bom e um bom técnico desenvolvido e ganhar dinheiro ele não pode apenas saber consertar ele precisa saber detectar os defeitos encontrar os defeitos procurar os defeitos conhecer o aparelho por dentro por fora e saber chegar na casa do cliente inspirar confiança para o cliente para que o cliente ao ouvir as palavras do aluno se convença de que esse aparelho deve ser consertado por exatamente esta pessoa porque esta pessoa demonstrou que entende aqui entende porque nenhum dono um proprietário de um aparelho vai querer largar nas mãos de alguém que dá impressão de medo de dúvida que não tem certeza que não conhece o que está falando então meus amigos eu sempre quero dizer aos alunos que o aluno tem que inspirar confiança aos proprietários dos aparelhos chega na casa do de um proprietário de um dono de uma máquina que te chamou para fazer um orçamento por exemplo e você vai chegar lá primeira coisa que você faz já fala para ele vamos ligar a máquina mas tem pessoas que chega na casa da pessoa falar liga sua máquina do jeito que você costuma usar não é assim não chega com licença posso ligar sua máquina vez está na tomada vez está conectado às mangueiras já chega no botão ligar já vai lá e liga tudo bem como no molho agitação vai demorar para fazer o trabalho então você precisa colocar logo na agitação desce um pouquinho tudo bem aí ela vai entrar água você já escuta se a bombinha a válvula de entrada que está funcionando tudo bem se esta válvula estiver funcionando você vai escutar ela roncar certo pessoal escute e observe essa aqui está na no enxágue não entrar água para agitação mas você pode ouvir a válvula não roncou então no meu caso fizesse estivesse fazendo um orçamento já dizer esta máquina já mostrou uma coisa não está entrando água tá ok tudo bem pessoal é claro que eu fiz isso para que vocês tenham conhecimento ela vai entrar água assim mas eu desliguei aqui ó ela não entrar água tudo bem então não vai entrar água certo pessoal vai ficar parada aí você continua você aperta o botão novo ou seja pressiona fala do eu tenho um jeito eu falo do meu no enxágue aí o que ela deveria fazer começar jogar água por esta mangueira tá na função enxágue deveria jogar água para essa mangueira começar a fazer o barulho que está jogando água tudo bem mas ela não jogou água então você fala o seguinte eu observei que a sua máquina não não está jogando água para fora tá ok pessoal não está jogando água para fora então se ela não está jogando água para fora o que que acontece ela não vai também por outra água para enxaguar não vai dar aquelas voltas na centrifugação e nem vai colocar outra água para começar o enxágue certo pessoal tudo bem então você vai aqui digamos que é outra parte você passou para a centrifugação o que que você quer ouvir agora esta mangueira tem que fazer barulho porque a válvula de a bomba de água lá embaixo vou mostrar a bomba qual é para vocês eu vou ter que deixar essa tampa tá pessoal porque eu desativei aqui para poder fazer esse vídeo para mostrar para vocês como experiências importante tá galera experiência importante em máquina vai para alunos principalmente também os inscritos no meu canal que eu quero que esse povo tenha orgulho e não que esse povo fique se queixando dizendo poxa você não não dá conta da coisa então não faça né eu quero tentar fazer o melhor vou baixar aqui essa máquina vou mostrar para vocês aqui embaixo dela certo galera fazendo barulho ainda nada tá olha aqui esta bomba teria que estar meio sombra aqui na meio escuro aqui eu vou clarear vou dar um jeito aqui pessoal só um segundinho aí eu já melhoro a situação agora melhorei tá esta bomba esta válvula aqui ó teria que estar roncando fazendo barulho como tivesse jogando água para essa mangueira que você não tá colocado tá ali do lado certo pessoal então você não ouviu nem barulho nem outro essa máquina aqui embaixo está novinha novinha a novinha Zerinho aqui debaixo linda não tem vazamento não tem nada certo então pessoal eu quero explicar para vocês nessa posição ela teria que estar fazendo barulho essa bomba tá então vamos sair daqui de volta e vou mostrar lá em cima de novo só um instante mais um detalhe digamos que você chegou na casa do cliente a lavadora não bateu não entrou água não bateu não fez nada tudo bem então agora o que que você como técnico como experiente ou digamos com coragem de trabalhar vai falar para o cliente aí você vai ter que pensar na sua cabeça e passar para o cliente que algo tem que ser feito principalmente o que que você vai dizer aí você vai ter que usar até o jogo de cintura porque você não pode sair da sua casa e até a casa do cliente você não pode gastar gasolina do seu carro e perder tudo você precisa ganhar com esta viagem de ter ter ido lá e voltado fazer o orçamento e ainda você precisa resolver o problema meu amigo primeiro passo vou deixar claro para vocês aí cada um julga como quiser porque que eu levanto a tampa e abaixo a máquina sente tudo bem mas não funciona porque porque aqui como vocês estão vendo aqui ó aqui dentro tem uma chave pequena que quando a gente fecha porta a tampa da máquina aqui aquela chave aciona ea máquina começa a funcionar mas se essa chave não estiver funcionando o que que vai acontecer a máquina não vai funcionar nada certo aqui dentro tem uma chave que quando você liga ela empurra aqui dentro um dispositivo ou seja uma travinha e isso aciona a máquina para que a máquina comece a funcionar mas como não está ali dentro aquela chave não está acionada então a máquina não vai funcionar certo pessoal então não é que tenha um defeito no caso dessa máquina aqui apenas não está funcionando porque eu mesmo deixei essa chave desligada para poder mostrar a vocês vou tentar empurrar ela para ver se a máquina vai acionar é claro que essa máquina eu não botei funcionar mas acredito que ela não funciona por causa dessa travinha vamos fazer um teste vamos fazer um teste vamos achar aqui vamos achar ela aqui vamos empurrar ela para lá para ver se ela vai funcionar certo pessoal vamos vamos dar um jeito aqui olha aí escutaram escuta aí instalou vamos fazer instalar de novo vamos ver vamos ver onde está ali ó certo pessoal achei ela vou empurrar ela escuta barulho já está roncando né para centrifugar certo pessoal então é mais ou menos assim você tem que conhecer o porquê dos porquê saber porquê não funciona isso saber porquê não funciona aquilo eu estou vendo aqui que esta máquina está fazendo um barulho mas nem é o barulho que eu gostaria que ela fizesse porque o barulho que eu estou ouvindo ela apenas está roncando a bomba mas não está jogando água certo pessoal então é bom você conhecer o barulho da máquina se a máquina não entra água você sabe porque não entra se a máquina não bate você sabe porque não bate se a máquina tiver com a com a mecânica olha aí por exemplo se a mecânica da máquina estiver trancada você precisa saber que ela está trancada tá isso aqui ó quando você chega na casa do cliente gira esse batedor se ele não quiser girar para lado nenhum você já sabe que está travado certo meus amigos e também não se confunda com eletrolux e brastem porque a eletrolux o sexto que não roda se ela tiver desligada nesses modelos não gira tá porque tem uma trave lá embaixo que segura o tanque então não tem como girar então o que você precisa fazer ligar a máquina na posição centrifugar ou enxaguar certo que daí ela vai acionar o agitador vai acionar o atuador embaixo e quando acionar o atuador destrava o cesto certo aí você vai ouvir o barulho na hora em que ela fizer isso que ela mudar tá de posição lá o atuador ela vai fazer um barulho diferente e você que já conhece a máquina você vai entender eu sempre digo pessoal para você ser um bom técnico em máquina lavar você tem que saber lavar roupa você precisa conhecer como funciona todas as funções tá você precisa saber como trabalha aqui no molho e agitação como trabalha na agitação como trabalha no enxago e como trabalha na centrifugação a adiantar avançar etapas né ó isso é importante você saber o amaciante é bom você conhecer tudo isso é importante que você conheça que você saiba porque se você não tem conhecimento você chega na casa do cliente você não sabe nem como mexer nos botões da máquina então você precisa procurar entender melhor da sua máquina e da máquina do cliente para que você tenha conhecimento e saiba a não deixar o cliente com dúvida para que ele possa botar confiança em você e ver que você realmente entende de máquinas ao contrário ele vai se sentir inseguro e não vai te dar serviço tá ok muito obrigado aí deixa seu like se você gostou se você se interessou pelo nosso trabalho faça um curso conosco e entre aí a aprender e venha ser também mais um técnico na sua cidade na sua área em refrigeração e nós estamos aí lutando para você desenvolver oferecendo um curso por apenas 200 reais por mês por um ano e no final do ano certificado online e dentro no decorrer do ano vários prêmios serão sorteados para os alunos muito obrigado e até o próximo se gostou deixe seu like se inscreva no canal e eu agradeço desde já muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo